Nós estamos aqui com a primeira porta-bandeira da Portela, Andréia, que tem 13 anos. Andréia é considerada pé-quente nas escolas de Sama. Há dois anos atrás ela foi porta-bandeira Mirim, na Mocidade Independente de Padre Miguel e na Império Serrano. Agora ela é a primeira porta-bandeira da Portela, apesar de ter só 13 anos. E vamos ver como é que ela se sente como primeira porta-bandeira. Andréia, como é que é sair como primeira porta-bandeira, assim, logo de início, com 13 anos? É uma emoção muito grande, uma coisa muito forte, responsabilidade. Você acha que a sua vontade de ganhar isso vai superar a experiência das outras mais velhas? Não sei, talvez. Você é considerada pé-quente, você espera realmente conseguir o campeonato para a escola? É, espero. Então dá uma dançadinha aí, mostra pra gente o que você vai mostrar lá na avenida. Eu vou mostrar, show. Então mostra. Abre a porta. 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 É, apesar da idade, ela promete realmente dar um belo show na avenida. Rede Globo, Carnaval 83. Vale a porta.